Música Depois nós voltamos para as músicas quentes e tal Mas eu gostaria que vocês, o apaixonado, o casal, aquele que perdeu a namorada, né gente? Isso aí Vamos lá então Vamos lá Trocando de Deus Não faça do amor querida um brinquedo Não vogue de um coração que ama tanto Respeite ao menos de quem ama o sentimento Porque a mágoa é o maior tormento Que transforma um lindo sonho em desencanto Não cause a um coração tanto tormento Não deixe um sincero amor por mil amores Quem joga rosas perfumadas em seu caminho Somente em troca recebe o espinho Como recompensa ele manda flores Fui eu quem joguei a seus pés toda a minha vida Fui eu quem pôs em suas mãos todo o meu amor E agora como recompensa Eu choro querida Lágrima sentida Perdi a partida Recebi da vida Um troféu de dor Agora como recompensa Eu choro querida Lágrima sentida Perdi a partida E recebi da vida Um troféu de dor Por isso eu não creio mais No amor sincero De toda a minha vida Fui sincero Ninguém foi comigo Eu joguei um jogo limpo Fui bom jogador Mas fui trapaceado No jogo do amor Pelo adversário Que era meu amigo Foi eu quem joguei a seus pés Toda a minha vida Foi eu quem pôs em suas mãos Todo o meu amor E agora como recompensa Eu choro querida Lágrima sentida Perdi a partida E recebi da vida Um troféu de dor